A nossa convidada de hoje, a entrevistada de hoje é a deputada estadual pelo PSL Janaína Pascoal. Bom dia, Janaína. Bom dia, muito obrigada pela honra do convite. Espero que esteja me ouvindo bem. Espero também que essa situação toda passe, para que eu possa ir pessoalmente tomar o café da manhã com você. Ah, vai ser um prazer, deputada. Muito bom receber uma pessoa, né? Hoje você está deputada, mas você é professora, mas é uma excelente pessoa. A gente vê que você não carrega simplesmente uma ideologia nas suas ações, mas você carrega muito a razão. Deputada, antes da gente entrar na questão da Covid, tem um tema que me interessa muito, porque eu sou pai, tenho três filhos e um filho que está entrando no ensino médio agora. A pandemia fez todo mundo correr para casa, né? Para estudar em casa. Mas antes mesmo da pandemia, eu vi que você defendia com muita força a questão do homeschooling, que foi uma questão trazida à pauta antes mesmo da pandemia. Por quê? Agora está todo mundo em casa, todo mundo está, entre aspas, em homeschooling. A gente teve uma situação horrível, né? Uma menina de 17 anos que não consome desde 2008, se eu não me engano, 2008 ou 2018, um centavo de recurso público. Por quê? Ela não vai para a escola, ela estudou por conta. Prestou o Enem, se inscreveu no Sisu e ficou em quinta colocada na Escola Politécnica da USP, a Engenharia da USP, uma das mais concorridas. Só que na hora de se matricular, ela não pôde se matricular, porque ela estudou em casa. Então ela não tinha o deproma, né? A gente gosta dessa burocracia do deproma no Brasil. Como que você enxerga essa situação e qual a sua expectativa para a gente conseguir de fato regulamentar o homeschooling? Bom, eu tenho 46 anos, eu comecei a dar aula de Direito com 23 e antes de dar aula de Direito eu fui professora de inglês. Então, assim, são muitos anos observando a mentalidade dos educadores brasileiros, da política de educação nacional. A legislação, propriamente, não proíbe o homeschooling. A própria lei de diretrizes e bases, ela não proíbe. Existe toda uma principiologia tratando da individualização do ensino, ou seja, a capacidade para o aluno vai ser levada em consideração. No entanto, ao lado da legislação, que é feita por pessoas eleitas, existem conselhos e os conselheiros não são eleitos por ninguém. Só que esses conselhos mandam muito mais do que o legislador. Então, eles vão baixando resoluções, eles vão baixando normativas, né, para criar impedimentos para essa individualização no ensino. Quando eu digo individualização, é o respeito, né, as escolhas da família, as escolhas da própria pessoa. Então, assim, são várias situações para impedir o mérito no nosso país, tá? Eu vou dar um exemplo antes de chegar no caso da moça de Sorocaba. Foi em Sorocaba que esse caso aconteceu. Hoje, você é mais jovem do que eu, mas você deve lembrar, ou você próprio, ou seus parentes, que era a família que escolhia se uma criança com cinco anos começava no primeiro ano ou fazia mais um ano de prézinho. A família em conjunto com a professora. Hoje é uma data. Faz aniversário até dia 31 de março, aí pode entrar no primeiro ano. Ah, faz aniversário no dia 1º de abril, no dia 5 de abril, tem que cursar o infantil novamente. Mas a criança sabe fazer desenho, a criança sabe os números, a criança sabe até escrever algumas palavras. Não importa. Tem uma norma do Conselho Nacional de Educação. Então, o mérito pessoal, o desenvolvimento daquela criança não vale nada. Eu vi dentro da USP, adultos, alunos serem punidos por serem melhores. Eu lembro de um caso, eu compunho a congregação da faculdade de Direito, de um rapaz que tinha feito os créditos do mestrado mais rápido do que o tempo previsto. Mas ele não fez de qualquer jeito, ele fez com qualidade. E houve uma discussão, hercúlea, para saber se aqueles créditos seriam reconhecidos, se não seriam reconhecidos. E eu praticamente fiquei isolada, defendendo que se o rapaz tinha feito mais do que lhe foi pedir, ele tinha que ser premiado e não punido. A questão do ingresso na universidade. Meu Deus do céu, se a pessoa faz um vestibular difícil, faz um Enem, faz uma FUVEST e passa, como não permitir que essa pessoa pulse? O demérito do mérito nesse país é tal que antes, na USP, o aluno podia fazer o teste como treineiro. Então, por exemplo, no segundo ano do colegial, já fazia ali o vestibular. Só que acontecia de muitos passarem. Aí eles entravam com mandato de segurança para poder cursar. E tinha juiz que dava, tinha juiz que não dava. O que a USP fez? Mudou a regra. Agora os treineiros fazem um teste paralelo. Não tem como eles ingressarem. Então, assim, é o demérito do mérito nesse país. Eu não sou partidária do homeschooling. Sou defensora da escola em tempo integral, que seria o oposto do homeschooling. Mas eu sou uma defensora da democracia. Sim. E entendo que um país democrático se faz com modos diversos de educação. Sim, e também valorizando, né? Valorizando os nossos talentos individuais. As que defendem o homeschooling, pratiquem o homeschooling, as que defendem os colégios militares, eduquem seus filhos nos colégios militares e assim por diante. Daí eu ser uma defensora da regularização dessa modalidade de ensino. Porque hoje os pais são tratados como criminosos. E isso é muito injusto e antidemocrático. É, o caso que eu citei é da menina Elisa Flemer. Ela tem 17 anos. Ela faz homeschooling desde 2018. Não pôde cursar, né? Até uma juíza, na primeira instância, deu uma decisão favorável para que ela se matriculasse. Essa decisão foi cassada. E sabe o que aconteceu, deputada? Ela foi convidada... É para os Estados Unidos, não é? Ela foi convidada a ir para os Estados Unidos, ou seja, o Brasil perde mais uma joia. E todos os pais que hoje têm os seus filhos em casa são privilegiados. Eu, por exemplo, eu me sinto muito privilegiado. Eu tenho condição de prover um espaço bacana para o meu filho estudar. Os meus dois filhos que estão em idade escolar estão indo bem. Um de cinco anos já está lendo, já está escrevendo. Só que lá na ponta, se ele chegar muito bem desenvolvido na idade escolar dele, ele está condenado a andar para trás ou a ficar numa sala de aula, assim como a menina Elisa, que falou que fazia as atividades em 20 minutos e passava o resto do tempo todo olhando para a parede porque não tinha o que fazer, né? Enfim. Deputada, agora eu quero entrar no ponto polêmico da nossa entrevista. Você foi uma das autoras do pedido de impeachment que deu base para tirar do poder a petista Dilma Rousseff e assim aconteceu, foi muito bom para o país, na minha opinião, como cidadão. Agora, existe um circo armado que é a CPI da Covid. Por que eu falo circo? Até me desculpa, você não pode taxar porque você é uma congressista, pode participar também de uma CPI a nível estadual. Mas o que a gente vê lá é um palco muito grande, divagando em volta de perguntas, às vezes já com a sua resposta esgotada, mas horas e horas do dinheiro público, da atenção nacional, gastas numa coisa muito pouco produtiva. E hoje vai o Antônio Barra Torres. Por que eu falei do impeachment, que você foi uma das autoras, e por que eu estou falando desse circo? O que parece para a gente, que é o cidadão de bem, é que tem uma classe querendo se promover politicamente e tentando achar um ponto para, quem sabe, empichar o Bolsonaro. Você que tem conhecimento técnico, acredita que isso possa juridicamente acontecer? Juridicamente, eu não vejo elementos. Já tentaram isso na CPI das fake news, que foi uma CPI completamente vazia, totalmente montada para criar, entre aspas, provas de que a eleição do presidente teria sido fraudulenta, feita com base em disparos. E o intuito era levar essas tais provas para a justiça eleitoral. Não deu em nada porque não tinha nada. Agora eles criaram essa CPI da pandemia. Até no início eu falei, para investigar o quê? As frases do presidente? O fato dele ser uma pessoa rebelde, e eu nem acho bonito, criar a aglomeração, dizer que a economia não pode parar, é para isso que criaram uma CPI? Porque CPI, seja muito gasto, gasto com gente indo e vindo, gasto com testemunha. Agora até nem é tanto, porque tem a modalidade virtual, mas mesmo assim tem gasto. Fora o tempo gasto com um trabalho inútil, enquanto outros tantos temas ou outras tantas ações em torno do mesmo tema ficam paradas. Então assim, cada hora é uma manchete mais esrúxula. Estão colecionando as frases de Bolsonaro. Desde quando a frase é crime de responsabilidade. Agora estão colecionando os vídeos do YouTube de pessoas que falaram a favor do tratamento precoce. Então assim, parece coisa de criança. Onde é que está o crime? Onde está o crime? O que eu vejo... Começaram dizendo que o problema era o Amazonas. Aí eu pergunto, o que explica São Paulo? Porque as mortes em São Paulo, em termos proporcionais, foram muito significativas. E a linha que o governador seguiu aqui em São Paulo, todo mundo sabe, é 100% contrária à do presidente. Então como é que pode o presidente ser culpado das mortes de todo o Brasil se não se seguiu a política dele em São Paulo, onde mais houve mortes? Então assim, esse tipo de pergunta não tem nenhum conteúdo ideológico, nem partidário, nem contra, nem a favor, nem do presidente, nem do governador. É questão de racionalidade. O que vale para um tem que valer para o outro. Entendeu? O que me incomoda é, por exemplo, eles tentam fazer uma confusão que para mim ficou muito claro. Minha mãe, ela foi acometida pela Covid e o médico dela prescreveu, ele não fez um tratamento, minha mãe nunca, minha mãe é uma pessoa muito racional, ela não fez um tratamento profilático, porque tratamento profilático não existe. Profilático é você tomar um remédio para não pegar. Ela fez o tratamento precoce. Ela pegou a Covid e começou a ser tratada com os medicamentos padrões, eu não posso falar aqui, senão derrubam a live. Mas enfim, ela fez e conseguiu sair muito bem, não teve que sair de casa, não teve que ser hospitalizada. O que eu percebo, deputada, é que são pessoas muito, com uma certa malícia, tentando fazer uma confusão entre tratamento profilático e tratamento precoce e levar isso para o bojo de uma CPI. Eu não sei se essa é a percepção que você tem também. Veja bem, eu fiz um ofício para o Ministério Público, porque eu percebi, muita gente me escrevia, falava, doutora, estou com Covid, fui no posto, me deram um antitérmico, um analgésico e mandaram eu ficar em casa até ter falta de ar. E como eu tive no começo, e quando fui para o hospital, fui carregada, eu fiz, eu fiz reuniões com o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, eu oficiei ministro, eu oficiei o Ministério Público, alertando para a necessidade das pessoas serem tratadas quando diagnosticadas com Covid. Eis que um jornalista me ligou, que soube do meu ofício, eu fiz o ofício em parceria com a deputada Letícia Aguiar, e eu expliquei tudo para ele. Em nenhum momento eu falei de cloroquina, até porque eu não tomei cloroquina, o meu médico não prescreveu cloroquina, pois ele fez uma matéria no site da UOL que a chamada era Janaína não tomou, alguma coisa assim, Janaína não tomou cloroquina, mas pede para o Ministério Público dar para os outros. Eu não tinha falado em cloroquina. Então, assim, você está em entrevista explicando racionalmente, e a pessoa fala outra coisa. Então, assim, ou é má fé, ou é falta de inteligência que não consegue raciocinar, entendeu? Para mim, criminoso é você deixar uma pessoa doente sem tratar essa pessoa, esperando ela ficar com falta de ar, para daí querer entubar essa pessoa, quando todo mundo sabe que grande parte dos entubados vai a óbito, inclusive por causa do procedimento de entubação, que é extremamente invasivo. Então, assim, eu não consigo, eu não quero aqui demonizar ninguém, nem desmerecer ninguém. Aliás, quando eu fui ao Ministério da Saúde, o ministro Bandeira me recebeu muito bem, então não tem nada contra a pessoa dele. mas eu não entendo essa coisa em torno do Mandetta, que, desculpe, errou muito desde o princípio. Se tem uma definição para erro médico, está na entrevista coletiva que ele deu, ele fazia sempre o show do Mandetta, seis horas da tarde, ele chamava uma coletiva onde ele sentava e a rapaziada do lado dele para ele falar. Eu lembro muito claramente de ele dizendo, só procura o médico se você estiver com falta de ar. E já chegou-se à conclusão de que isso é, essa foi uma das condutas que levou a um elevar, que trouxe o Brasil para esse patamar de óbitos em que nós estamos. Se tem uma definição de erro médico, está nessa recomendação. Você sentiu falta de ar para procurar? Então, o que acontece? Eu tive Covid em março do ano passado, ou seja, no princípio, quando ele ainda era ministro. E eu sou uma pessoa disciplinada, eu segui exatamente o que ele mandou. Eu fiquei 15 dias em casa sem tomar nada, e aí, quando eu me senti mal, mas muito mal, precisei ser carregada para o hospital. E aí, no hospital, tomei cortisona, antibiótico, anticoagulante, que é o que eu acho que foi muito importante no meu caso. Mas, assim, fui carregada. Aí eu falei isso numa entrevista, alguns médicos me escreveram. A senhora está sendo injusta com mandeta. A senhora tem que entender que ele dava essa orientação no início, quando se acreditava que esse era o procedimento certo. Tudo bem, aí eu pergunto, em algum momento ele esclareceu que mudou essa situação. Em algum momento ele se desculpou. Em algum momento ele falou, olha, gente, agora, com o passar do tempo, existem mais elementos para evidenciar que vocês têm que procurar médico mais rapidamente. Nunca, nunca, ele fez uma retratação. O Ministério da Saúde, amando do Bolsonaro, e eu não sou bolsonarista, vivo criticando o presidente, gostaria de colocar o presidente na linha, acho que ele está rodeado de assessores loucos. Mas, assim, desde o princípio, por força do Bolsonaro, o Ministério, quando ele conseguiu tirar o mandeta, conseguiu, o Ministério passou a dizer que as pessoas tinham que procurar o médico imediatamente. e estão querendo puni-lo por ter feito o certo. Entendeu? É errado ele ficar sem máscara, ele arrumar confusão no fim de semana. Eu entendo que é tudo isso errado. Tudo errado. Agora, ele foi muito corajoso, e é, ao enfrentar esse policiamento todo, para dizer que tem que medicar no início da doença. tem que medicar, sim. E eu não posso mentir que passa pela minha cabeça que pode ter interesses econômicos por trás, porque se as pessoas não se recuperam, o povo fica mais assustado, aí é mais vacina, é um mercado de bilhões, agora esses kits de intubação também, é tudo na casa dos bilhões. e uma vez intubada, a chance dessa pessoa morrer é enorme. Então, assim, desculpa, a gente tem que falar essas coisas com clareza. Eu penso também nisso, o professor Enio Xavier também, ele chega, às vezes, a esbarrar nessas teorias, mas são coisas muito difíceis de comprovar. Deputada, eu queria entrar num ponto com você, você fez frente ao movimento de impeachment da presidente Dilma, e você participou de várias movimentações sociais naquele sentido também. Então, eu entendo que você tenha uma percepção da vontade popular. O que eu percebo como cidadão? Que as pessoas hoje, elas estão muito insatisfeitas com a atuação de vários congressistas e de vários governantes também. Haja vista as recentes pesquisas feitas pelo Instituto Paraná Pesquisa, que colocam, de fato, o presidente Jair Bolsonaro em todos os cenários, com candidato A, com candidato B, liderando no primeiro e liderando no segundo turno. Então, em tese, segundo o levantamento do Paraná Pesquisa, ele se reelege. Na outra ponta, do outro lado, a gente vê uma reprovação muito grande dos governadores. e eu acho que até no caso do João Dória, que tem uma das maiores rejeições, acho que são 65% dos paulistas rejeitam o governo dele. Eu acho um pouco injusto por conta de todo o esforço que ele fez e, de fato, ele conseguiu colocar o Instituto Butantan na dianteira do Programa Nacional de Imunização. De nove, de dez vacinas, nove são produzidas pelo Butantan. Então, ele conseguiu sair na frente, mas não conseguiu ter a aprovação dos seus governados. Você acha que está existindo um tensionamento muito grande com essa guerra de narrativas? Você acha que a gente pode viver um problema de convulsão social num futuro próximo? Não vejo clima para isso. Acho que a grande imprensa fica toda hora levantando essa tese de que vai ter convulsão social, de que pode ter conflitos, de que vai ter golpe. Para mim, isso sim é uma grande narrativa. Não vejo clima para isso. Entendo que as instituições estão funcionando tranquilamente. Às vezes, a gente concorda, às vezes, discorda, mas não vejo clima para isso. Nem vejo que o presidente tenha essa pretensão. Não sinto isso. Tem ali um ou outro adorador dele, que eu acho até que prejudica muito a imagem dele, esse pessoal, que quer, que é saudosista, essa coisa de golpe. Nem as forças armadas querem, entendeu? Então, isso aí, com relação ao governador, ele tem alguns méritos. O problema é que o governador, ele é muito, muito dominado pelo marketing. então, ele tem muita dificuldade de ouvir, de refletir, de ponderar, sabe? Ele gosta muito de aparecer, você falou do show do Mandetta, das seis da tarde, também tem um show do governador da hora do almoço. E, por exemplo, ele fazia uma reunião mensal com os deputados. Eu participei de todas, até eu perceber que a reunião não era um ato oficial, porque, para mim, quando deputados se reúnem com o governador, o que é dito ali é ato oficial, como se fosse diário oficial, tanto é que eu saía da reunião, os jornalistas me perguntavam, doutora, o que foi tratado? E eu relatava, porque, para mim, aquilo era um ato oficial. Mas aí eu percebi que ele falava uma coisa para dentro e outra para fora. E se a gente dizia que não tinha acontecido assim, ele colocava os assessores dele para plantar notinha, meio que para dar a entender que nós éramos os mentirosos. Então, eu parei de participar. Então, assim, eu realmente perdi qualquer ilusão que eu possa ter tido com relação ao governador em virtude do próprio comportamento dele. sabe? Então, não é por força de pesquisas, não é por uma matéria jornalística, foi pelo comportamento dele que eu observei de perto. Quando ele fechou da primeira vez, eu apoiei, porque nós não sabíamos o que nós estávamos enfrentando. Eu apoiei, mesmo a população criticando. só que depois, né, virou mais uma queda de braço com o presidente, né, do que uma medida efetivamente necessária. Você disse quando ele fechou a questão do lockdown. As pessoas foram muito prejudicadas com esse segundo fechamento, mas muito prejudicadas. Ah, entendi. É, o São Paulo está praticamente quebrando. Então, não dá para a gente não olhar para isso. Eu entendo que a rejeição ao governador, desculpa, ela é merecida. Ela é merecida. Entendi. Bom, quando você fala fechou, é a questão do lockdown. Fechar, restringir a circulação. Não entendi. É, mas eu te falo, viu, deputada, eu era muito contra a questão do fechamento por não entender a base científica que levava a essa restrição do comércio. Porque o comércio que abre, na sua grande maioria, é o empresário de bem que quer trabalhar, que quer defender o pão dele. Então, ele vai obrigar as pessoas a usar máscara, passar álcool gel, ele não vai deixar o comércio dele correr solto para não tomar uma multa. Então, eu achava que o fechamento era muito mais autoritário sem base. Mas, por exemplo, aqui na região da Baixada Santista, eu sinto que funcionou esse segundo fechamento. A gente vinha num ritmo crescente das taxas de ocupação, principalmente em Santos, que é a referência para as cidades da Baixada, quando agrava o caso em uma cidade ou outra, tem que transferir para Santos. Então, já estava quase entrando em colapso o sistema de saúde de Santos. E eu estava levantando hoje as taxas que chegaram a 94,5%, hoje está em 55%. Então, de certa forma, deu um resultado. Mas, enfim. Deputada, eu esqueci de convidar a nossa audiência para participar, eu estava tão ansioso para te entrevistar. Põe o GC na tela, Vitor, as pessoas podem mandar mensagem para a deputada aqui que eu faço a pergunta. O WhatsApp da TV Cultura Litoral é o 013-99-666-1000. Já tem bastante participação, eu vou trazer depois. É o 013-99-666-1000. Mas, desculpa, deputada, você responde sobre a questão do fechamento. Não, uma outra coisa que me incomoda. O governador se esforça tanto pela vacina e é louvável. Eu sou defensora das vacinas. Por que ele não se esforça pelo soro anti-Covid? O soro anti-Covid que é produzido integralmente no Butantan, que é brasileiro, que segue a tecnologia do soro anti-Covid, porque é centenário. Ele faz campanha, dá entrevista, oficia para conseguir emplacar as vacinas. Antes era a Coronavac, agora é a Butantanvac. Não tenho críticas a esse procedimento. Mas, quando ele quer, ele consegue. Prova que está dando andamento às vacinas. Por que ele não faz a mesma coisa com o soro? Mas, deputada, eles... Eu me reuni com os técnicos que desenvolveram o soro, e foi um trabalho de excelência. Sim. Na Argentina, eles já estão aplicando o soro. Mas o Butantan está se esforçando. Eu vi até a questão dos testes com cavalos que eles estavam fazendo. Foi, inclusive, um anúncio feito pelo Dimas Covas. Esse processo do desenvolvimento do soro anti-Covid, ele está rolando no Butantan, não está? Não, não. O soro, eu fui visitar o Butantan, fiquei seis horas dentro do Butantan em dezembro. Em dezembro, o soro já estava pronto. Pronto. Envasado. Agora, os procedimentos formais perante a Anvisa, perante o Conselho de Ética e Pesquisa, eles demoraram muito a ser tomados. A Anvisa já aprovou os testes com soro em seres humanos, que é um ensaio clínico que está autorizado para acontecer no Hospital do Rim e no HC. Ainda não começou. Aí, eu recebi a informação que falta autorização do Conitec. Um dia de demora para qualquer coisa da vacina faz o Dória sair gritando pelo mundo que está sendo prejudicado, que o Poder Federal está querendo cercear. Por que ele nunca fala do soro? Eu não entendo. O soro é mais importante do que a vacina. Por quê? Porque a vacina é aplicada em pessoas saudáveis para desenvolver imunidade para não pegar doença. É importante? É. Só que o soro já é anticorpo pronto para aplicar em pessoas doentes. É como se fosse um remédio. por que ele não fala do soro? Ninguém me responde. É. Eu estava... Até dei uma consultada aqui porque eu fiquei contrariado, porque eu estava... Sou um entusiasta também dessa questão do soro. Parece que aqui, manchete do UOL que você citou. Após troca de acusações, a Anvisa libera testes de soro anti-Covid. É notícia de 24 de março. Então, de 24 de março para cá, depois dessa liberação, você não viu tanto resultado. Não. Esses testes ainda não começaram. Ah, entendi. Aí eu tenho oficiado assim, tudo quanto é órgão que você possa imaginar para fazer esse soro andar. De meados de março para agora, não dou nada. E ele não fica gritando nas coletivas para que os órgãos federais façam alguma coisa com relação ao soro. Ninguém me explica por quê. Entendi. Deputada, eu vou chamar algumas participações aqui do nosso WhatsApp, que tem bastante. Vou chamar um pouquinho agora, um pouquinho no fim do programa. O Lincoln Alex da Vila Cascatinha mandou uma foto com o filhinho dele. Ele falou, bom dia a todos do Café da Manhã. Bom dia para a deputada. Gostaria de saber. É muito bacana. A nossa audiência é muito carinhosa, deputada. Eu tenho um carinho muito grande por eles também. Ele pergunta aqui, gostaria de saber se a deputada concorda com as medidas que estão sendo tomadas, pelos governantes para o retorno das aulas presenciais? Esse tema é muito difícil. Até tem um movimento das mães das escolas abertas. Elas pedem muito para eu fazer campanha, para eu dar depoimento. E eu acho o seguinte, que as escolas têm que abrir, têm que começar a voltar às aulas presenciais. mas eu acho que ainda nós não temos condições de obrigar a presença. Entendeu? Porque cada família tem a sua particularidade, às vezes tem um parente dentro da casa fazendo um tratamento quimioterápico, está com imunidade baixa, então os pais não se sentem seguros. tudo o que eu leio a respeito de covid de criança vai no sentido de que quanto menor a criança, menos suscetível ela é à covid. Então, que haveria sim condições das crianças voltarem à escola, tenho feito reuniões com dirigentes de associações de pediatria, todos são defensores do retorno às aulas. então assim, eu reconheço que o certo ou melhor seria voltar, mas eu pessoalmente tenho preocupações, eu acho que a mãe, o pai pode não se sentir seguro, então eu acho que tem que abrir sem obrigar a presença nesse primeiro momento, seria uma modalidade híbrida, vamos dizer assim. Por que eu tenho preocupações dessas crianças em casa, tanto tempo adolescentes? Porque alguns estão padecendo em termos de saúde mental, crianças que não tinham toque, desenvolveram toque, crianças que não tinham problema com depressão, começaram a desenvolver depressão, o cérebro também está em formação, então ficar completamente isolado, às vezes não tem na vizinhança ali um amiguinho, então assim, cada família vai ter que sopesar para definir se já é hora de mandar seu filho para a escola ou não, mas as escolas a meu ver tem que abrir sim para permitir que esse retorno comece a ocorrer, porque se não houver essa abertura, nem aqueles que querem mandar terão para onde mandar e esse processo de retorno vai ficar muito mais longo, eu tenho percebido adultos... Democracia, quem se sente inseguro manda, entrega o poder de escolha para a família. Eu tenho percebido adultos, mas é um outro ponto que eu queria comentar, com medo de voltar à vida normal, mas não com medo da Covid, com medo da vida, entendeu? Porque, assim, você trabalhar da sua casa, faz uma audiência, dá uma aula, recebe uma aula, você está fazendo as suas atividades e é um ambiente extremamente seguro. Alguém pode até te xingar, mas não vai conseguir te bater, você não corre o risco de uma bala perdida, o trânsito, o atropelamento. Então, assim, eu entendo os lados positivos da vida virtual, acho até que, acabando a pandemia, peço a Deus que acabe, nós podemos adotar essa modalidade com mais intensidade, até por questões econômicas, mas eu estou preocupada porque eu percebo que as pessoas estão com medo da vida. É verdade. Tem o conhecimento de famílias carentes, um membro conseguiu emprego, rejeitou o emprego de medo. Então, a gente tem que começar a olhar para essa questão mental da população, porque a gente pode daqui a um pequeno espaço de tempo enfrentar um fenômeno que nós não estamos preparados para enfrentar, que é um travamento das pessoas. Não sei se você está observando isso com o seu outono, eu estou. Ah, sim, sim. A gente observa muito, deputado, eu vejo mães que trancaram seus filhos em casa de uma maneira absoluta e não tem expectativa de retomar. Foi tanto medo que a grande mídia conseguiu enfiar a goela abaixo através da tela da TV que as pessoas estão ainda muito chocadas, vai demorar um tempo para essas pessoas conseguirem voltar. O Silvio, da Ponta da Praia, em Santos, ele está dizendo que concorda com você, não tem necessidade da CPI, mesmo ele concordando que o Brasil demorou muito para conseguir vacina. O Vitor, da Encruzilhada em Santos, está dando um bom dia para você, deputada, dando parabéns pelo excelente trabalho e dizendo que é seu fã. Que amor! Obrigada! Está todo mundo com amor e carinho aí? É, todo mundo. Ninguém xingando, estou achando estranho. Deputada, eu acho que você encaixa como uma luva na nossa audiência, você viu, porque não tem uma tijolada aqui para você. Só uma... Sério? Obrigada! Tem uma aqui muito bacana, o Silas, da Local Mar, que ele está participando, ele está falando... Olha a pergunta que ele fez, pergunta para ela se ela vem como senadora nas próximas eleições, já tem o meu voto. Muito obrigada, Silas. é meu plano, é meu plano, mas não depende só de mim, vamos ver como é que as coisas se desenrolam, mas é o plano sim. Está certo, o Zacarias de Mogi das Cruzes acompanhando também, dando um bom dia, te parabenizando pelo trabalho, viu, deputada? Que legal! Que legal! Você vê, a gente tem desde o rapaz que mexe com máquina até a Cida de Boracé que já está com a toquinha de cozinheira dela, bom dia, galera, eu ainda confio no nosso presidente. Que linda! Ela fala, não gosto do governador porque ele não deixa a gente trabalhar, sou fã da deputada, Cida de Boracé. Que linda! Obrigada, amada, muito obrigada! Bacana, né? O Paulo da Ponta da Praia, ele complementa aqui com uma pergunta. Parabéns pelo pedido de impeachment da Dilma. Senhora, pretende solicitar o impeachment do governador? Olha o Paulo da Ponta da Praia colocando a gente aqui em saia justa, mandou uma fotinho da gente na TV. O que acontece é o seguinte, até na época que eu pedi o impeachment da presidente Dilma, muita gente falava, não tem que ser um deputado, tinha que ser um deputado. Só que é o seguinte, os deputados são juízes no processo de impeachment. Então, tem até vários colegas meus, que eram da minha bancada, agora estão fora da bancada, mas que pediram impeachment do governador, e eu cheguei a dizer para eles, falei, olha, se vocês pedem o impeachment do governador, depois vocês não vão poder votar, porque não dá para você ser autor de uma ação e juiz ao mesmo tempo. Então, eu realmente não tenho pretensão de fazer esse pedido, porque sou juíza de uma eventual causa. Agora, acho quase impossível o presidente da Assembleia aceitar, porque o primeiro ato de um processo de impeachment é a aceitação pelo presidente da casa. Eu acho quase impossível, por quê? Porque o PSDB vem conseguindo, com o apoio do PT, fazer o presidente da Assembleia há décadas. então, se qualquer um resgatar as últimas eleições de presidente da Assembleia, e eu acompanhei duas, tanto do Cauê, que é PSDB, agora do Carlum Pignatari, que é PSDB, em todas as oportunidades, o PT votou fechado com o PSDB. Então, não adianta eles ficarem gritando que querem impeachment, que estão contra o governador, porque eles elegeram alguém que jamais vai aceitar um pedido de impeachment contra o governador. Deputada, eu não vou passar pano aqui nem para o Dória e nem para o Bolsonaro. Acho que a gente está vivendo um momento tão complicado que todo mundo deveria estar com as suas energias para ajudar a sociedade a ultrapassar esse período tão difícil. Então, que fique na mão do eleitor. Se não gostou do trabalho do governador, não reelege. Se não gostou do trabalho do presidente, não reelege. Mas eu acho que não tem espaço para mais briga política, mais discussão. Muito embora eu concorde com um, discorde do outro, eu acho que não cabe no cenário político um pedido de impeachment. Haja visto o quanto que essa CPI está atrapalhando. Você tira, por exemplo, hoje o Antônio Barra Torres, diretor da Anvisa, vai perder lá o dia inteiro de trabalho dele para responder um bocado de baboseira que vão perguntar para ele. Então, enfim, mais trabalho, mais recurso público, gasto com besteira do que resolvendo de fato o problema. Tem duas últimas perguntas aqui, deputada. Uma interessante da Márcia Terezinha do Imbaré. Foge um pouco a pauta, mas é um tema que me interessa muito também. Ela pede, a Márcia Terezinha, ela pede para você falar sobre a questão da desburocratização, do processo de adoção. Ela fala tanto caso de rejeição e maus tratos e tanta gente querendo adotar uma criança e não consegue. Você tem alguma luz para trazer para a Márcia Terezinha? Então, inclusive a semana que vem, a semana estadual da adoção, eu apresentei um projeto na Assembleia, o projeto vem tramitando desde o final do ano passado, foi colocado em pauta, mas a oposição se fechou, não é nem oposição ao governo, porque eles ajudam o governo, é oposição a mim. Qualquer coisa que eu faço, PSOL, PT e agora o PSB também têm se unido para não deixar andar. E se uniram, a rede também se uniu, apresentaram uma emenda de plenário e o projeto voltou todinho para trás. O que eu queria e quero com esse projeto? Eu quero que as famílias que já estão habilitadas para adotar e não é qualquer família, porque tem que passar por psicólogo, passar por assistente social, fazem visitas às casas, é um processo dificílimo para ser habilitado para adoção. Eu quero que essas famílias possam ter a guarda provisória de uma criança, por exemplo, que sofreu uma violência ou que tem um pai ou uma mãe com envolvimento pesado com drogas, entendeu? E essa criança está ali num abrigo. Eu quero que no lugar de deixar a criança para o abrigo ou colocar no programa social das famílias acolhedoras, família acolhedora é um programa social onde uma família recebe uma ajuda de custo para cuidar de uma criança por um curto período de tempo. Eu quero com o meu projeto que no lugar de mandar a criança por essa situação provisória, que se entregue a guarda para alguém que quer ser sua família de verdade. Eu quero que as famílias habilitadas possam visitar os abrigos, porque hoje a maioria dos abrigos é fechado para essas visitas. É muito autoritário o processo de adoção. Eles ficam mais de ano, mas muito mais, para habilitar uma família e depois diz assim, fica esperando na sua casa bem quietinho, que uma hora o telefone vai tocar. Essa família não pode fazer uma visita a uma instituição, conhecer uma criança, saber qual é a história daquela criança, pleitear a adoção daquela criança. E o que acontece? Famílias esperando seis, sete anos a ponto de desistir de adotar e crianças passando a sua infância em abrigos. Então, o meu projeto visa acelerar esse processo. Só que é um projeto que pisou na vaidade de muita gente, porque tem pessoas que ficam dando palestras e dizendo, olha, o problema é com os adotantes que não querem crianças com 14, 15 anos. O problema é dos adotantes que não querem crianças com deficiência, como se fosse um crime uma pessoa querer uma criança com saúde. E vou além, se você vai em uma instituição, pode até se apaixonar por uma criança de mais idade que tem uma deficiência. Então, assim, é um projeto que pisou na vaidade de muita gente. Eu encontrei abositores dizendo assim, a senhora está questionando o Sistema Nacional de Adoção como se fosse uma maravilha. É, não é, deputada? Se funcionasse, não tinha tanta família sem filho na fila e tanta criança envelhecendo em abrigo. É, é que para muita gente interessa que o problema exista, porque muita gente vive do problema e solucionar o problema de vez, você vai acabar com o ganha-pão de muita gente que às vezes ganha em cima da miséria alheia. Deputada, a gente está chegando no fim da entrevista, vou só aproveitar o finzinho para mandar um abraço para o Zé Carlos Vieira, que é nosso fiel telespectador, aqui a gente é muito fiel a ele também, o Ezequiel o Ezequiel Souza Santos, estão na barbearia acompanhando o programa, dando os parabéns para você, deputada. Agradecer o Flávio Souza, que participou também, o Flávio Souza está te elogiando, falou que você fica mais linda com o cabelo sem pentear. Ah, hoje eu estou disfarçada de mulher chique. Deputada, para as pessoas que quiserem entrar em contato com você, qual que é o contato do seu gabinete? É o janaína pasqual arroba al de assembleia legislativa .sp.gov.br Esse é o mais fácil, o telefone do gabinete eu não sei de fora, acredita? Não tem problema. Eu não sei de fora, mas entrando no site da Assembleia também é fácil e a maneira de eu colocar as minhas ideias, além do plenário, todo dia eu praticamente falo é o Twitter, que é o janaína do Brasil, é o arroba janaína do Brasil, porque depois o que eu escrevo no Twitter eu transfiro para as outras redes, então a principal ainda é o Twitter. Está certo, deputado, e a gente peço também atenção da produção, as mensagens que chegaram pelo WhatsApp da produção aqui, a gente encaminha para a sua assessoria também, se puder dar uma atenção para a nossa audiência, eu vou ficar muito agradecido, assim como estou agradecido por você ter participado mais uma vez aqui comigo. Obrigado, viu Janaína? A honra é minha, a honra é minha, Deus abençoe, muita saúde para você, sua equipe, essa audiência tão carinhosa, tá bom? E vamos seguir trabalhando, mas com muita responsabilidade para evitar pegar essa doença, propagar essa doença, e Deus há de permitir que a gente possa voltar para a vida normal o mais rapidamente possível. beijo muito grande, estou sempre à disposição. Obrigado, minha querida, e um beijo para ela também, um beijo para todos vocês.